Olá, amigas do YouTube. Eu mostro aqui pra vocês a tentativa de assalto que meu esposo sofreu. Vai fazer três meses agora, no dia 16 de agosto. Então, eu estou aqui pra pedir a vocês uma ajuda, que vocês puderem nos ajudar. Não importa a quantia, é o que Deus tocar no coração de vocês. Esse carro aí é dos caras que vieram pra assaltar ele, né? Então, assim, quem puder nos ajudar, muita gratidão. Nós estamos tendo apoio da família, estão nos ajudando, alguns amigos, mas tá difícil, né? Tá difícil, porque não posso dizer que está fácil, né, gente? Porque aqui era o nosso pão de cada dia, né? Então, aconteceu isso aí, foi destruição total, né? Perca total, mas a seguradora a gente tá esperando que resolva. Já vieram, já fizeram uma análise, mas até agora não foi resolvido nada. Então, a gente tá precisando, né, de ajuda. Então, eu espero que quem puder ajudar, gratidão. Vou deixar aí embaixo a chave do Pix, né? E o nome do banco, quem puder nos ajudar. Só gratidão. Deus é fiel, né? Então, nós temos que ter fé, esperança e aguardar, tá bom? Então, eu fico feliz quem puder me ajudar, nos ajudar, né? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. Se inscreva.